Olá a todos, eu me chamo Vitor Carreiro Ramalho, sou estudante do curso de graduação de matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje gostaria de falar um pouco sobre como podemos calcular o grupo de comologia de feixes utilizando coberturas e complexos de tcheche. E como motivação ao tema, notamos que a definição do iésimo grupo de comologia de um feixe como sendo o résimo funtor derivado à direita do funtor de seções globais desse feixe, por mais que teoricamente interessante e forte, há dificuldades em calcular esse grupo de comologia. E é nesse sentido que a comologia de tcheche pode cumprir um papel importante. Vamos considerar então o círculo S1 contido no R2, unido da topologia usual, e uma cobertura aberta para o círculo, sendo constituída de dois abertos, o 1 e o 2, onde o 1 é o S1 menos o ponto 1, 1, 0, e o 2 é o S1 menos o ponto, menos 1, 0. Agora, denotamos a interseção por u, 1, 2, e esses abertos podem ser vistos nas seguintes figuras. Então, considerando o feixe constante, isso é, o feixe associado ao pré-feixe que leva cada aberto u, o conjunto de funções f de u para z é f contínuo, onde z é considerado unido da topologia discreta, temos que o z barra u, 1 é isomorfa z, assim como o z barra u, 2, e o z barra u, 1, 2 é isomorfa soma direta de z com z, de modo que o diagrama de inclusões desses abertos é convertido num diagrama de grupos abelianos. Com o objetivo de conseguir um complexo a partir desse diagrama, consideramos o produto fibrado, que nesse caso é isomorfa z. A partir daí, obtemos a seguinte sequência exata, como propriedade do produto fibrado, e levando em consideração que a categoria de grupos abelianos é uma categoria abeliana, conseguimos simplificar essa sequência exata, e aplicando a definição usual de homologia de complexo, conseguimos calcular exatamente o HA0 e o HA1 desse complexo. Afim de generalizar a ideia desse exemplo para um espaço topológico e um feixe quaisquer, vamos estudar algumas construções simpliciais. Começamos definindo a categoria simplicial, cujos objetos são conjuntos finitos de números inteiros, e os morfismos são mapas que preservam a ordem. Assim, cada objeto n na categoria simplicial pode ser considerado como um vetor de 0 até n. Fixando n, definimos o seguinte mapa injetivo d, n e i. Esse mapa simplesmente pula a posição i. Dado uma categoria aditiva c e um funtor da categoria simplicial oposta para c, definimos cada objeto xn como sendo a imagem do n colchete pelo funtor x, se n for maior ou igual a 1, ou 0, caso contrário. Além disso, definimos o diferencial do xn para o xn mais 1 como esse somatório. Assim, o funtor x é chamado de objeto simplicial, e cada mapa dn é denominado o enésimo operador de borda. Assim, podemos definir a categoria de conjuntos simpliciais como sendo a seguinte categoria de funtores. E notamos ainda que o objeto simplicial x pode ser visualizado como um complexo crescente, se x for covariante, ou um complexo decrescente, caso x seja contravariante. Como exemplo, temos o objeto simplicial delta na categoria do espaço topológico, onde delta n é chamado de enésimo simplex topológico. E definimos o funtor realização geométrica como sendo a extensão de Kahn à esquerda de delta sobre a inclusão. Desse modo, podemos calcular a realização geométrica de um objeto simplicial x como sendo um colimite. E notando que a categoria simplicial forma um diagrama, a realização geométrica de x pode ser visualizada do seguinte modo, onde é interessante notar que o colimite acima promove a cola entre os simplex. Definimos o seguinte funtor, que toma valor na categoria das categorias pequenas e associa conjuntos simpliciais. Para cada categoria C, o objeto simplicial nc é chamado de nervo da categoria C. Dado uma categoria C que admita produto fibrado e um epimorfismo U, definimos o nervo de Chesh da categoria C como o seguinte objeto simplicial. Esse objeto pode ser visualizado como o seguinte diagrama. Agora, considere x um espaço topológico e u uma cobertura de x. Tomamos C como a categoria onde os objetos são elementos de u, isso é, abertos de x, e os morfismos são inclusões. Notamos que a categoria C é uma subcategoria plena da categoria de conjuntos. E como na categoria de conjuntos a interseção satisfaz a propriedade universal do produto fibrado, tomando S como a união de junta dos abertos da cobertura U, existe um epimorfismo U de S para x, tal que o produto fibrado de S e S com base em x é exatamente a união de junta da interseção entre dois abertos dessa cobertura U, de modo que o nervo de Chesh da cobertura U é o diagrama. É interessante notar que a realização geométrica do nervo de Chesh de uma cobertura U do espaço topológico X fornece uma aproximação poliedral ou uma triangulização do espaço topológico X. Por exemplo, se considerarmos uma cobertura para o toro, constituída de 27 abertos e 18 interseções 2 a 2, obtemos o seguinte esquema simplicial, onde, aplicando rigidamente o homeomorfismo que identifica em cima e embaixo, direita e esquerda, obtemos a seguinte figura. Note que essa aproximação depende do número de abertos e do número de interseções na cobertura U. Assim, essa triangularização aproxima-se cada vez mais do espaço topológico à medida que refinamos a cobertura U. Continuando nossa construção, considere f um feixe sobre x com valores na categoria dos grupos abelianos. Assim, a composição do feixe f com o nervo de Chesh nos fornece um complexo de grupos abelianos. Aqui notamos que feixes comutam com o colimite, então o complexo fica melhor representado por. Desse modo, definimos esse complexo de grupos abelianos como complexo de Chesh, onde cada elemento α é determinado pelas seções α e 0 até IP na imagem de U e 0 até IP por F. Além disso, segue da construção uma fórmula para os diferenciais aplicados em cada elemento α. Assim, a comologia de Chesh de uma cobertura U e um feixe F sobre um espaço topológico X é definida como a comologia do complexo de Chesh para F. Isto é, cada grupo HP é um núcleo de DP sobre a imagem de DP-U. Notemos que esse grupo de comologia depende ainda da cobertura U. Nesse sentido, podemos considerar refinamentos de uma cobertura U. Dizemos que V é um refinamento de U se existe o mapa σ de J para I, tal que VJ está contido em U de σJ para todo J. Esse mapa induz um isomorfismo nos grupos de Chesh, e como σ comuta com os diferenciais do complexo, obtemos um morfismo de complexo. Por sua vez, esse morfismo induz um homomorfismo nos grupos de comologia. Assim, definimos o grupo de comologia do espaço total X como sendo colimite do grupo de comologia da cobertura U, variando essa cobertura com respeito a refinamentos. No primeiro teorema, temos que o primeiro grupo de comologia de Chesh sobre X é isomorfo ao primeiro grupo de comologia usual do feixe F sobre X. E esse isomorfismo pode ser estendido para P maior que 1, caso X seja um espaço topológico separável. Outro teorema interessante é que se X for um esquema netteriano separado U, uma cobertura aberta a fim de X, e F, um feixe quase coerente sobre X, então garantimos o isomorfismo para todo P maior ou igual a zero, não importando qual seja a cobertura U. Aqui estão algumas das referências utilizadas durante o estudo do que foi apresentado. Gostaria de agradecer a todos que me assistiram até aqui, a comissão organizadora da primeira reunião mineira de matemática, a Universidade Federal de Rio de Fora pelo apoio, e o professor Frederico Césio Feitosa pela orientação. A Universidade Federal de Rio de Janeiro